O encontro foi organizado por um grupo de estudantes do curso de administração pública da Universidade Federal de Lavras. O debate recebeu convidados que estão ligados a projetos de luta e enfrentamento à violência contra a mulher. Pessoas da comunidade também participaram desse debate. A discussão das violências contra a mulher dentro da universidade são imprescindíveis para que as pesquisas e o conhecimento produzido aqui também sejam enviesados pela discussão de gênero, para que a gente comece a perceber como que também a produção científica tem sido um dos meios de materializar as violências e as exclusões. Mas a discussão precisa sair da universidade também. A responsável pela delegacia da mulher disse que em Lavras existem muitos casos e que a denúncia tem que ser feita sempre. Sim, em Lavras tem muitos casos, principalmente de violência doméstica e familiar. E é importante que a vítima procure a delegacia, procure o Disque 180, né, se não tiver condições de procurar a delegacia, e represente e procure aí ajuda policial, judiciária, para dar andamento no caso dela. Lavras.tv. A sua TV na internet. Música Música